Paz e bem, Carlo Acusti, o ciberapóstolo da Eucaristia, será beatificado dia 10 de outubro em Assis, na Itália. Falecido aos 15 anos de idade, o seu coração está preservado e ficará em uma custódia na Basílica Papal de São Francisco de Assis, na Itália. A lista dos beatos brasileiros tem Lindalva, Albertina, Padre Mariano Della Mata, Padre Eustáquio, Madre Bárbara Marques, o Padre Manuel Gomes Adilho, André de Soveral, Ambrósio, Inha Chica, Padre Vitor, Padre Donizete Tavraz de Lima, Padre Inácio e 39 Jesuítas Mártires de 1570. Pedro João Esquiavo. A cerimônia de beatificação da Marte Brasileira Benigna Cardoso da Silva, prevista para 21 de outubro, foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. Há muita expectativa na eleição de novos santos brasileiros. Beatos o Brasil tem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.